Tão natural quanto a luz do dia Hoje ninguém já estragou meu dia Nem meio dia que eu estou gravando esse vídeo Do dia 10 de abril E já no Twitter Fui obrigado a ler Uma bicha gordofóbica escrevendo Que ex-bom é ex-gordo É óbvio que além de magro É musculoso, é branco É padrão E eu tenho que conversar sobre isso Porque eu preciso tirar de dentro de mim Esse ódio, porque ódio acumulado Vira doença Antes de falar Desse garoto específico E do quanto essa fala É problemática, eu quero Dizer sobre quem criticou ele Porque bastante gente criticou esse cara Eu acho ótimo Eu acho que ele merece crítica sim Porém, você que criticou ele no Twitter Será que você fez Porque critica esse comentário Ou porque todo mundo estava criticando O seu amigo Que faz esse comentário Fora da internet Vocês estão numa balada Vocês estão conversando no WhatsApp Vocês estão num bar Ele fala isso O clima fecha E você corrigir ele Você fala Para de falar merda Seu babaca Ou você só é capaz De criticar uma pessoa De combater a homofobia De ir contra Esses privilégios Que às vezes você até tem Mas luta contra Quando todo mundo está fazendo Porque o real aliado Ele não é aliado Só quando Está num efeito de manada E todo mundo está indo Fazer junto O real aliado Ele é capaz De sacrificar Um momento bacana Com um monte de gente Privilegiada igual a ele Para colocar em pauta Um assunto De alguém que de repente Não está lá Então um amigo seu Que debocha de pessoas gordas Que fala Ai que bom que meu ex engordou Você também critica ele Quando não tem ninguém vendo? Eu acho importante A gente pensar nisso Não estou dizendo que todos Eu sei que tem muita gente bacana aí Mas eu sei que muita gente Se ouvisse um comentário desses Às vezes ia até rir Não ia nem pensar Em corrigir a pessoa Dito isso Vamos a todos os problemas Desse garoto Primeiro Essa pessoa Tem mais de 30 mil seguidores No Twitter Porque não sei Foi ver o conteúdo dele É absolutamente igual A vários Twitter de gay por aí Não tem nada de especial Nesse garoto Que justifique 30 mil pessoas Seguindo A não ser que sejam pessoas Que só estão lá Pela aparência dele E bom Uma pessoa que consegue O que conseguiu Pela aparência A gente entende Que não vai dar muito valor Ao conteúdo E que vai criticar Quem tem a aparência Menos padrão Que a dele Mas aparência É uma coisa Muito fugaz A aparência vai embora Quero ver se esse cara Engorda Se ainda tiver Twitter Quando esse cara Envelhecer Se vai continuar Com os 30 e poucos Meus seguidores Se a galera Não vai embora E aí se ele engordar E as pessoas Começarem a falar Mal do corpo dele Vão começar a dizer Que ele vai estar Militando Se ele reclamar Vamos começar Por uma coisa Se é ex É ex Não é atual Você não tem mais Nada a ver Com aquela pessoa Já é escroto Quando você namora Com alguém E fica falando Do corpo da pessoa Fica querendo Ditar regra No corpo da pessoa Agora ditar regra No corpo de ex Dizer como é que O corpo de ex É bom ou deixa de ser É coisa de gente Que não superou Então já dizia Marília Mendonça De mulher pra mulher Supera O corpo do seu ex Pertence a única Exclusivamente Ao seu ex Especialmente agora Que acabou O relacionamento de você Você não tem que ficar Dando opinião No corpo de uma pessoa Que você não namora mais Depois Celebrar Dizer que é bom O fato do ex Ter engordado Engordar Ou ser gordo Não é uma falha Não é um erro Não é um problema É apenas uma característica Da mesma forma Que o cabelo cresce Ou a pessoa Corta o cabelo Da mesma forma Que uma pessoa Tem a barba maior Tem a barba menor Tira a barba Então dizer que é bom Que uma pessoa engordou Porque é seu ex E você quer que ele engorde Pra quê? Pra as pessoas Não terem tesão nele? O que que tem a ver Você realmente Tá tão mal resolvido assim Com o fim do relacionamento Que você quer Que o corpo do seu ex mude Pra que nessa sociedade Gordofóbica Ele seja rejeitado E você fica feliz com isso Porque você não superou E você precisa Da infelicidade do seu ex Para ser feliz Ou você precisa Comparar seu corpo Com o corpo do seu ex Menino Assim Tem terapeuta Atendendo na quarentena Você pode Falar com ele Pro Skype Assim Vai te ajudar A superar isso Outra coisa A pessoa que tá Ficando com você Agora Não sei se alguém Tá ficando com você Porque você Parece ser uma pessoa Bem desagradável Mas como eu vi Muita gente Só se importa com aparência Por isso que você tem Esse tanto de Seguidor no Twitter Então não importa Você ser uma pessoa Tão desagradável Provavelmente vai ter alguém Querendo ficar com você Mas A pessoa que tá com você Sabe E você sabe Que a pessoa que tá com você Só está com você Por causa de aparência Ou seja Aconteceu alguma coisa Você não conseguiu mais Ir na academia Você ficou ansioso Começou a comer mais Mudou alguma coisa Hormonalmente no seu corpo Você começou a engordar Você sabe que É só isso que precisa Para o seu relacionamento acabar E a pessoa que tá com você Sabe que é só isso Que precisa para você Terminar com ela Eu até entendo Você começar A atração para uma pessoa Pela questão física Acontece A gente olha para uma pessoa A gente vê primeiro a física E existem todas as questões Gordofóbicas Mas no fim das contas A gente está com uma pessoa Não pela aparência A gente escolhe Namorar Casar com uma pessoa A gente se apaixona por uma pessoa Pela personalidade dela Então você falar Que bom que seu ex engordou Quer dizer o que? Quer dizer que Não importa a personalidade dele O que importa é o corpo Então a pessoa que está com você Sabe que ela está a 20 quilos De voltar a ficar solteira O que mais me deixa chocado É que esse tweet foi feito Parece que na madrugada De quinta para sexta-feira De madrugada Esse garoto pensa essa merda E ele ainda pensa Eu não acho que é uma boa ideia Publicar isso no Twitter Publicar na internet O fato de ter uma pessoa Que acha que está tudo bem Em dizer que está feliz Porque o ex engordou Isso me deixa muito preocupado Com o que a gente é Como sociedade E esse tipo de pessoa Com esse tipo de comportamento Esse tipo de opinião Ter um público tão grande No Twitter Porque na minha opinião 30 mil pessoas É bastante gente Isso me deixa muito preocupado Isso me deixa um pouco triste Então você que está assistindo Esse vídeo Se você criticou também Esse tipo de atitude Continue criticando Não apenas Quando essa atitude ruim viralizar Critique Quando uma pessoa Tiver uma atitude ruim Em um ambiente mais privado Mesmo que uma pessoa Que poderia se ofender Não ouça isso Não vá ouvir isso Essa pessoa precisa ser corrigida Porque a melhor hora De corrigir uma pessoa Falando besteira É quando uma pessoa Que vai se ofender Não ouve Porque aí ninguém se ofende A pessoa para de falar besteira E nunca vai ofender Uma pessoa gorda Uma pessoa negra Ninguém efeminado Uma pessoa trans O que for Então não espere viralizar A próxima merda Dita por um padrãozinho Para você corrigir A pessoa Para você atacar Fique atento O que os seus amigos Estão dizendo Quanto a essa pessoa Meu bem Não tem nada de bom Para falar Fica caladinho É bom Mantém todos os dentes Na boca Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até o final Lembrando que Abreu tem vídeo Todos os dias Se foi seu primeiro vídeo Por aqui Clica aqui embaixo Para se inscrever Deixa seu like Que é ótimo Para divulgar o canal E indica esse vídeo Para mais pessoas Manda pelo whatsapp Para aquela pessoa Que fica fazendo Esse tipo de comentário Por aí Que a gente sabe Que tem aos montes Esse garoto Não foi o primeiro E infelizmente Não será o último A gente se vê amanhã Com outro vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau